Olá, muito bom dia! Começando mais um TV Esportes. Hoje vamos abrir o programa com informações dos jogos do final de semana das principais competições de futsal aqui do estado. Na Série Ouro, o campeonato organizado pela Federação Gaúcha de Futsal, Atlântico e Ser Santiago saíram na frente nos duelos válidos pelas semifinais da competição. Jogando em casa no sábado, o galo de Erechim bateu a Açoeva por 6 a 2. Beivão e Suelton, ambos com dois gols, mas Richard e Salah marcaram para os donos da casa. Pietro fez um dos tentos dos visitantes que também se beneficiaram de um gol contra do opositor. A volta acontece nesta sexta-feira no Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires. Antes disso, no entanto, os dois times voltam a se enfrentar, mas agora pelas semifinais da Copa RS de Futsal, outra competição sob a alçada da Federação. No primeiro jogo, o Atlântico levou ao melhor, 4 a 2 em Venâncio Aires. Por isso, joga por um empate hoje à noite, diante da sua torcida. Voltando à Série Ouro, na outra semifinal, a Ser Santiago superou a ACBF por 7 a 4. O time de Carlos Barbosa entrou em quadra com a garotada do Sub-20, já que no mesmo dia encarou o Jaraguá pela Liga Nacional de Futsal, competição da qual seria eliminado. Pela Série Ouro, Ser Santiago e a ACBF voltam a se enfrentar no próximo sábado, na Serra Gaúcha. Mas como também são rivais diretos nas semifinais da Copa RS, tem mais peleia entre as duas equipes nesta quinta-feira. A ACBF venceu o jogo 1 por 6 a 2 e, portanto, precisa só de um empate diante da sua torcida. Já no gauchão Série A, promovido pela Liga Gaúcha de Futsal, só um time saiu de quadra vitorioso das partidas de ida das quartas de final. Foi o passo-fundo que, em casa, levou a melhor sobre o Atlântico, triunfo por 2 a 0. Os demais três jogos, embora com muitos gols, terminaram sem vencedor. Confira os resultados. Guarani e Esco empataram em 2 a 2 em Frederico Westphalen. Em Maral, 4 a 4 foi o placar no duelo entre AMF e Guarani de Espumoso. E, finalmente, Uruguaianense e Cerca ficaram no 3 a 3 lá na fronteira oeste. Os jogos de volta das semifinais começam na sexta-feira e só terminam na segunda-feira da próxima semana. Pois bem, agora aqui no TV Esportes vamos falar sobre The Golf. Pois é, tem um tradicional e muito importante torneio acontecendo em Porto Alegre recentemente, daqui a pouquinho. Por isso a gente fala com o Vinícius Bifinhandi, que é o presidente do Porto Alegre Country Club. Ele vai falar sobre o Campeonato Sul Brasileiro de Golf e acontece entre os dias 14 e 17 de novembro. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem. É um campeonato com muita tradição, está na sua edição de número 74 e com golfistas internacionais, nomes internacionais por aqui, né? Isso mesmo. Esse ano a gente está na 74ª edição, é um campeonato que começou em 1951, na época que somente campeonatos de grande porte jogavam em eixo Rio-São Paulo. Então, o Sul Brasileiro iniciou em 1951, trazendo o esporte, um grande campeonato para fora do eixo, trazendo para Porto Alegre. Show de bola. E desde então vem golfistas de Rio-São Paulo, Brasília, Nordeste, Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai. Pela proximidade também, né? Pela proximidade do Estado, exatamente. Legal, maravilha. Essa edição, número 74, para o pessoal ter uma ideia, assim, a gente falou da tradição, mas também agora em números aproximados. Atletas, tanto do Brasil quanto de fora, o que a gente vai ter de nomes e números que estarão circulando por aqui? Então, a gente divide o campeonato em duas etapas, a etapa nacional e a etapa regional. Legal. A etapa nacional, que é agora, 15, 16, 17, e a regional, que é 23, 24 de novembro. Somadas, são por volta de 200 golfistas. 120 na etapa nacional e 80 na etapa regional. Os melhores da América Latina, dá para se dizer, que estarão circulando por aqui. Com certeza, tem campeões já que... Matheus Balestrin, nosso jogador do Porto Alegre Country Club, vai jogar, é o tal campeão do aberto. Daniel Dias, Eric Machado, Leonardo Conrado. Fora, a gente está esperando argentinos e uruguaios também. Em razão da dificuldade de voos, esse ano vai ser um pouco atípico, justamente para essa dificuldade, que o nosso aeroporto recém abriu agora, mas a gente está contando com a experiência dele, sim. Pois é, o torneio é realizado antes, em meses anteriores, em maio. Sim, tradicionalmente ocorre em maio, exatamente. E no, em virtude das enchentes, ele acabou sendo postergado, claro, por N razões. Isso modificou também alguma situação também da programação ou nada foi alterado? Não, não, pelo contrário. É uma etapa nacional, tradicionalmente nós jogamos em três dias, com quinta-feira para treino, sexta, sábado, domingo, jogo. E esse ano, na quinta-feira, a gente vai fazer um jantar em homenagem à Elisabeth Nickhorn, que é a maior golfista da história do país. Legal. Jogador do Porto Alegre Country Club e sul-brasileiro, para teres noção. É a abertura, né? Isso, é um jantar de abertura em homenagem à Elisabeth. Para teres noção, ela foi vencedora em 25 ocasiões do sul-brasileiro. Que maravilha. Sendo quase que 20 consecutivas. Legal, maravilha. Isso aconteceu no dia 14, na abertura do torneio. Isso, o jantar dia 14, exatamente. Bom, para o pessoal ter uma noção, né? A respeito dos jogos e das modalidades. Quais são as modalidades que estarão sendo jogadas ali, né? Tem stroke, tem play 54, buracos. Dá para explicar, em geral, assim para o pessoal compreender o que estará em jogo aí nesse sul-brasileiro? Claro, com certeza. O campeonato é jogado em 54 buracos, ou seja, três dias. O campo são 18 buracos, então joga 18 na sexta, 18 no sábado e 18 no domingo. Tem diferentes categorias, damas e cavalheiros. Categoria escrete, que se joga sem handicap, ou seja, quem der menos tacadas nos 54 buracos, se tornará o campeão no sul-brasileiro de golfe. E tem categorias M1, M2, M3 e M4, todas elas contando com handicap. Tanto para os cavalheiros quanto para as damas. Bacana. Então, no total, são uma, duas, três, são quatro categorias, né? Cavaleiro sênior, pré-sênior e juvenil, e também tem a sênior, pré-sênior e juvenil, é isso, né? E são mais. Então, tem a categoria escrete, como eu falei, sem handicap, categorias 1, 2, 3 e 4, e depois tem pré-sênior e sênior e juvenil também. Tanto damas quanto cavaleiros. O que seria o handicap? Handicap é um cálculo que a gente utiliza para, vamos dizer, sair jogo, assim, entre jogadores diferentes. Categórias diferentes? É. Não necessariamente. Não necessariamente. É uma... Como é que posso explicar? É quase que uma média. O nosso campo aqui no Porto Alegre Country Club, para jogar os 18 buracos, a gente completa em 70 tacadas. Se o jogador der as 70 tacadas, numa média, ele seria um handicap zero. E quanto mais tacadas ele necessita para jogar, é o seu handicap. Por exemplo, um jogador de handicap 10, ele dá, em média, 80 tacadas para completar os 18 buracos. Bacana, maravilha. Pois então, o público, ele vai poder conferir, porque muitas vezes o pessoal não tem muita, vamos dizer assim, muita profissionalidade com o golfe. E como é um torneio importante, muito tradicional, o Porto Alegre já está nesse circuito aí, nesses torneios, o público em geral, ele vai poder conferir, é possível, pessoal, quem tem curiosidade, tem interesse, ou vai ter transmissão, como é possível o público em geral também ter acesso ao torneio? Pode conferir sim, Marcelo. Uma ótima pergunta. A gente faz um cadastro, quando o pessoal chega, se inscreve, faz um cadastro. Tem que ter cuidado, porque o golfe é jogado em um espaço muito amplo. Logicamente, quem vai assistir só pode circular em determinadas áreas. Pois é, isso também vale salientar, não é em todo o campo que as pessoas circulam, no campeonato, em torneios e golfe, o pessoal tem uma noção, tem determinados locais. E isso, o grande público fica em frente ao green do buraco 18, que é onde se decide o jogo. Então, vamos falar assim, 80, 90% do pessoal fica ali. E os demais podem circular em locais, tudo delimitado, vai estar bem marcado, com o nosso staff todo mostrando onde pode e onde não pode andar. Legal, maravilha. Bom, a questão, até em relação ao público em geral. O público modifica algo em relação, por exemplo, previsão de tempo, tempo mais chuvoso ou menos chuvoso, ventos mais fortes ou não, isso também altera a programação ou não? Isso não altera absolutamente nada. A programação em si não altera tanto. Vento altera muito o jogo. Quanto maior o vento, maior dificuldade para o golfista. Por exemplo, tinha alerta de ventos essa semana, por exemplo. Teve bastante vento. Exatamente. Já a chuva não impossibilita a prática do esporte, mas raio sim. A gente tem um controle bem... E aí o torneio, no caso, é suspenso? Sim, na hora. E nesse caso também seria suspenso. Aproxima raio determinados, não sei de precisar exatamente quantos quilômetros, cai um raio perto do campo, automaticamente a gente proíbe o jogo, porque isso se torna um perigo para o golfista e para o público também. Então o público em geral tem que ficar alerta caso não ocorra partidas no dia, também isso será reprogramado. Sim, com certeza, mas a previsão é de tempo bom. Tempo bom. Então a gente está com essa expectativa aí. Show de bola. Então, Sul Brasileiro de Golfo acontecendo entre os dias 14 e 17 no Porto Alegre Country Club, versus atletas aí da América Latina, praticamente muitos estados brasileiros também, aqui do Rio Grande do Sul estarão presentes, o pessoal pode conferir. Tem que chegar, entrar em contato até mesmo com o Porto Alegre Country Club ou entrar no site e tudo mais, está ali explicadinho, o pessoal também pode ir chegando para poder conferir na minha história. Perfeito, Marcelo. Fica o convite a todos vocês aqui para prestigiar o nosso 74º Aberto Sul Brasileiro de Golfo. É, tão tradicional aí. Quero agradecer muito ao Vinícius Pifinhandi, presidente do Porto Alegre Country Club, parabéns aí, muito obrigado, tá bom? Eu quero agradecer esse espaço. Um abraço. Um abraço. Vamos falar de basquete. Flamengo dominou a partida no Rio de Janeiro e acabou com a sequência de vitórias do União Corinthians, o único no NBB. Em partida disputada ontem à noite no ginásio do Tiju, Cairripe Carioca bateu os gaúchos por 95 a 77, voltando a vice-liderança da Liga Nacional de Basquete. O União Corinthians vinha de uma série de cinco vitórias consecutivas. A partida foi bem disputada, mas com clara vantagem do Flamengo. O Fla Basquete iniciou o jogo abrindo cinco pontos, enquanto o União encontrava dificuldades em infiltrar. Essa foi a tônica da partida, com os cariocas aumentando a vantagem no placar com pressão forte e marcação firme. Com 20 pontos marcados, Gui Deodato foi o cestinha da noite. Outro destaque do Flamengo foi o armador Alexei, que deu 13 assistências e pontuou 10 vezes. Pelo lado do clube de Santa Cruz do Sul, Lanara foi a grande figura da equipe com 18 pontos. O União Corinthians volta a jogar na próxima quinta-feira, seis e meia da tarde, quando recebe o Minas na Arena Univates. Por aproveitamento, os mineiros lideram a competição. O Flamengo está em segundo e os gaúchos de Santa Cruz do Sul em terceiro. A gaúcha vitória Strasburger conquista o título de duplas mistas no Youth Contender, de tênis de mesa no Paraguai. A mesa tenista brasileira venceu o título da categoria sub-19 do WTT Youth Contender, de Assunção, no Paraguai. Jogando ao lado do porto-riquenho Steven Moreno, ela derrotou na final os compatriotas Beatriz Fiore e Vitor Iwamoto, por 3-7 a 2. Parciais de 11-9, 12-14, 6-11, 11-3 e 11-9. Vitória também está nas oitavas de final do torneio individual, após passar em segundo lugar no grupo 5. Ela venceu a brasileira Giovanna Shiozaki por 3-7 a 0, parciais de 11-4, 12-10 e 11-4. E a chilena Valeria Valenzuela, também por 3-0, parciais de 11-5, 11-2 e 11-4. A única derrota foi para Enimari León, de Porto Rico, por 3-7 a 0. Nós vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã, manhã, manhã de 15. Fique com o programa Estátil. Tchau! Fique com o programa Estátil.